Você com essa mania sensual De sentir de mim olhar Você com esse teu jeito contagiante Fiel e sutil de lutar Sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Hoje está fazendo um ano e meio Que eu estive por aqui Desconfiado, sem jeito, quase calado Quando fui bem recebido e desejado por você Nunca como eu poderia esquecer, amor Ai, ai, se naquele dia você foi tudo, foi demais pra mim Ai, ai, se naquele dia você fez tudo, fez de mim um anjo Ai, ai, se naquele dia você fez tudo, fez demais pra mim Ai, ai, se naquele dia você fez tudo, fez de mim um anjo Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando No céu Você com essa mania sensual De sentir de mim olhar Você com esse teu jeito contagiante Fiel e sutil de lutar Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Ir viver pro céu Pro céu, pro céu, pro céu Eu quero ir viver pro céu Eu quero blu, 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 blue céu Ir viver pro céu, ir viver pro céu Eu quero blu, 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 blue céu Ir viver pro céu, ir viver pro céu Olha o visual O que é isso? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto